Salve rapaziada, suave, começando mais um vídeo então. Vídeo de hoje rapaziada, tamo indo pra um campeonato aí, em Ouro Verde do Oeste, mais uma etapa do Paranense aí. Tô aqui com a bike no jeito, as malas tudo prontas, né? Só tem um problema, gurizada, lá tá chovendo, mano. E o problema é o seguinte, véi, ó. A bike não é própria 27,5, ó, pra vocês verem, ó, não passa nem meu dedo aqui. Então, mano, a chance de a bike travar e não dar pra andar é muito grande, véi. Então, vamos lá, né, a inscrição tá feita, vamos enfrentar aí, né? Eu ouvi um vídeo da galera aqui, mano, tá foda, tá bem barro lá. Mas vamos ver, né? Espero que não trave a bike, né, que dê pelo menos pra andar, né? Pelo menos pra curtir um pouco. Mas, então, gurizada, bora acompanhar aí. Eu não sei como vai ser, mano, esse vídeo, se esse vídeo vai dar pra gravar um vídeo. Tomara que consiga andar, pelo menos, com a bike assim. Porque, mano, é tudo muito perto, o espaço aqui da roda, da dianteira e da traseira, por causa do 27,5, né? Espero que dê certo pra andar, pelo menos, né, mano? Mas, sempre, tá, gurizada. Antes de começar o vídeo, então, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e me seguir no Instagram, tá passando no canto da tela. Os vídeos do rolê sempre eu posto tudo lá antes. E, mano, bora ver como vai ser esse campeonato na chuva. Eu acho que vai ser uma doideira, galera caindo e, mano, vai ser doido, vai ser engraçado, fechou? Então, bora lá, gurizada. Gurizada aí, lavando a bike, olha aí, xereca. Chegamos aí, gurizada, ó. Oi! É os guris! Já fizemos reconhecimento, descemos uma. Mano, olha isso aqui. Pior que a bike tá rodando, mano. Só que, na hora de subir a estrada do resgate, ela tá travando, tá ligado? Mas, é isso aí. Eu desci uma agora, esqueci a GoPro, a primeira descida. Mas agora eu vou descer atrás, gurizada. Vou dar a segunda descida agora. Não gravei nada antes, só desci uma vez. Tô com o olho inchado aqui, mano. Acho que tô com o Conjunt V, sei lá. Mas sei, vamos dar a alegorizada. O velho tá louco, hein, ó. Só uma gaseira. Ó. Dá um salve aí, garalho. Vai, salve, galera. Ô, Samila, agora você aparece, Samila. Dá um salve, hein, Samila. Salve. Ô. E aí? Ô, não vai fazer aquele bagulho lá? Olha a galera, velho. Deixa o Pedrinho na frente, botar atrás dele. Ei, eu quero ver alguém pulando primeiro o gap lá. Então, primeiro. Vou pular atrás do Pedrinho, vai pular agora. Não, primeiro não, o primeiro vocês vai já. O gap lá de baixo. O gap de baixo eu vou. Eu também? Então eu vou atrás de certo. É, o de baixo eu queria ver os seis. Então vai, vai, vai. Vamos descer. Vamos lá ver eles, Pedro. Vocês aí, diretão. Ah, eu vou atrás dessas peças, eu vou pular nessa porra. Vai, eu vou atrás também, então. Vai, vai tomando. Então vamos, então. Vamos, Tudino. Vou tentar, só não sei se eu vou mandar não. Vai, Cristo. Vai atrás de mim. Eu? Não sei. Dá um filho de rapariga lá? Vem você. Vai demorar. Então vai, então vai. Ai, meu Deus do céu, senhora. Vai de bosta. Meu Deus, cara. Vai de bosta. Uou. Vou mandar o guepão já, ó. Caiu a correia. Caiu a correia. Freia, freia. 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 Freia, fila da p***. O que tem agora? O gueto. Já é, já? Já. Você tá doido. Caralho. Caralho. Pulou? Passou lambendo, velho. Você puxou? Puxei. Também. Nossa, quase morri na curva depois. Mano, você puxou também? Pô, você precisa de ver você fazendo a curva, você batendo na testa, jogando terra. Caralho. Mano, eu senti que... Ô, tubules é muito vida, velho. A curva depois foi nada no pente, hein? Vai, vai, vai. Chama. Ah, eu acho que vai. Mas foi, né? Pedalou. Aí, gurizada, essa foi a primeira pulada naquele guep. Deu muito guep, velho. Deu muito paga na minha perna. Deixa esse doidão na frente aí. Esse aqui não dá pra dar ele, não? Olha lá, o moleque. Que isso, velho. Ô, vocês viram, mano? Vai, vai, vai. Vamos. Vamos lá, moleque. Eita porra, minha bike travando. Meu pai. Tô sentindo, tô ouvindo só meu pneu. Caraca, velho. Ah, cacete. Nossa, solta a gente perra, velho. Você tá doido, moço. Ah. Uh. Meu Deus. Ô, a primeira foi mais de boa pra fazer isso. Caraca, velho. Mano, meu pneu. Eu quase fui. Nossa, vai que travou, velho. Nossa senhora, tio. Ah, perdi ali. Uh, uh. Não é fácil, mano. Ui. Vem atrás de mim agora, velho. Olha quem é bike. Entendeu? Olha aqui pra passar, velho. Ui. Tchau. 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 Vai, vai Caraca 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 foi largura maluco quem é o jose nelson tá terminou já né caraca eu mandei a pedra lidar agora é brabo agora o cara caiu tá gelada vai passar um frio agora coitado velho nosso cara caiu ali na passagem velho dentro do rio nossa que ter gravado velho meu deus na primeira descida o que que nós falou é uma situação que nós o meu olho caindo ó meu deus vai pular para fora resgateira aí pesado ó o que ele manda o cigarrinho ele só fica dando risada lá descendo se matando ele só fica dando risada a cara dele lá o cigarrinho só dá uma pitadinha lá fica dando risada vai samila eu ia chamar isso amor a minha cara vai no frente e aí e aí o cara de 15 e oi 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 E aí galera, você é o amigo do Juli? Só foi o Pedro que moeu meu. Tá ligado ainda, Grupó? Tá, não vou ligar agora. Tá ligado, tá ligado. Filha da p*** do c***, desgraçado. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mano, um cigarro. Joga isso no Pedro. Joga no torneiro. Joga no torneiro. Joga no torneiro. Olha o tanto de barco que tem a minha barca. O que tem nessa bicicleta? Olha a fila da p***. Segura aí. Quebrou a plaguinha. E aí. Rapaz, o André é igual doido, velho. Cargapizinho, cargapizinho. Cargapizinho, cargapizinho. Sem estágio, Pedro. Ele tá bravo comigo, velho. É verdade. Olha o barco ali, p***. Ele caiu. Vai, vai, vai. Pode pegar isso aí. Olha o tirofe aqui, cadê? Não, deixa o meu tirofe. Nossa, velho. O cara tem tirofe. Arranca a pala do fudino. Não, 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 não. Não, não, não. Devia estar aqui, tá ficando. Vamos rodar, Lenel. Te pego, alô, bebe. Eu vou ir sentado aqui. Vai, bebe. E aí. Aê. Aê. Aquelas paradas de fudino. Porra nenhuma tu tava na revoada. Cinco músicas juntos. Aê. E jogou de ladinho, hein. Lá na parada. Cargau. Joga o rizinho. Olha aqui, gurizada. Olha a situação dos guris aqui. Oê, meu irmão. Você tá do, Samila. Deixa eu tirar o tirofe. Não, eu tiro o tirofe, hein. Aí ó, apiadado, dá qualquer coisa só dá um grito aqui Dá um grito aqui então, dá um grito aqui ó A GoPro, fuma um cigarrinho, 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 fuma um cigarrinho Bebe a sorvejinha, bebe a sorvejinha Ô, vocês é amigo do Julimar? Que vocês tem que falar do Julimar? Gente, você tá sendo muito gentil ainda O que você tem que fazer do Julimar? Ah, nada bom Eu na frente? Você, o Pedro, eu, o Dini Manda um gap hein, filho Pode ir Ah, se eu tiver vendo alguma coisa esse óculos aqui tá foda hein mano Bora Bora Nossa Já era meu rolê Chupado Tá que bom aí? Ah, já era o manete Vou pegar uns pedaços aqui Quebrou meu manete Quebrou meu manete, louco É Pode descer, eu vou lá pra cima Lascou hein Lascou bonito Ó Ó Quebrou o manete inteiro Dei Dei no meio da árvore Dei no meio da árvore Quem disse que freio desse barro Preciso ter noção mano Eu cravei os dois freios Pfff Parou nada Ainda pegou meu dedo Ainda pegou meu dedo Vou voltar agora né Foda que mano É o olho zoado Agora o manete Parece que é tudo pra não andar mano Pista da hora pra caralho Ô Que ódio velho Segurizada Prestei o manete do Pedro aí ó Deu bom aí Vamos conseguir rodar ainda né Meu ó Só tô ajustando ele aqui agora Tamo no horário de almoço Tô ruim aí Mas deu bom Vamos conseguir andar No final do dia aí Nossa situação da bike mano Acho que vocês nunca viram dando rolê com a bike assim velho Aí cê liga Segurizada Após o almoço aí Vamos dar uma descida Ver como tá a pista Uuuu Vem Vem Aoba Agora eu não dou no meio dela Agora eu não dou no meio dela Eu vou pular hein Hã? Eu vou pular hein Agora ali? É O segundo? Não, primeiro Cê pula fi, cê é elite Não vou pular Ah eu não vou não Vai Dalio Vai Dalio Tá porra Uuuu Vai pular não é? Ah poxa nóis aí Nossa mano Nossa o moço já veio aqui já Nossa mano Vai ensinar o ruim cara Ô seu pneu largura Que isso? Muxaço Muxaço É ó e aí E aí bike vrogs Onde sei? Tá meio muxo mesmo Onde sei mano Vai mais de boa Vai dar nada Ah mas tá mais tocando mais que eu Vai na minha frente V sons que que eu vou Mas vem doifi man Uh Uh Pô, agora não dá pra ver as raízes, viado Tá sol Você é louco, eu passei em um ali e tomei um susto Mano, eu comi um pedaço de pé Oi, oi, oi Ixi, não clipou o bagulho aqui, velho Ô, cacete Bora, hein Ui Ui Tá muito muxo Você não vai dar ali, não? Não Vou então Tá muito fácil Tá muito muxo Uff 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 Ai Mãe, minhas mãos Ai Eu sei, dá-lhe Tchau Tchau